Oi e aí pessoal tudo bem o Strat Music começando falando sobre o show do Red Hot Chili Peppers em Brasília no estádio uma nega rincha vou falar basicamente do repertório que não tem muitas coisas parece que o Chili Peppers saiu do Rio de Janeiro do hotel direto para Brasília para fazer o show e era isso mas o repertório muito interessante com coisas legais adicionadas em algumas retiradas pessoas felizes e pessoas tristes a coisa de sempre que acontece todo o show as pessoas vão se mordendo por causa do repertório do seu amigo vizinho ou do estado ou seja lá da onde for essa porra de pessoa aí que tá reclamando então se você gosta minimamente desse assunto já dando um like aqui se inscreve no canal ative o vídeo aqui nas notificações tem alguns umas coisas legais aqui embaixo então olha aqui fone de ouvido e uma caralho de coisas legais aqui não esqueça de dar o like faz tudo isso se quiser fazer qualquer contribuição tem meu pics aqui embaixo nossa mais enrolação do mar é pessoal tudo bem sou eu e sim de trote músico já falando na direta falando do show de Brasília lembrando que eu vou falar de todos os shows tava meio atrasado assim Brasília já aconteceu vou tentar lançar ele provavelmente do show de São Paulo vamos lá sim vamos ver se eu consigo essa paçanha que tem eu tô me rasgando aqui para conseguir editar os vídeos e dá tudo certo já foi uma empolgação dos fãs uma coisa interessante de comentar que o show de Brasília tinha ingresso assim como no Rio de Janeiro antes de no início tinha ingressos disponíveis no site da eventin que já foi com alerta fiquem ligados que às vezes abrem ingressos de uma hora para outra se você não tem ainda ingresso para os próximos shows fiquem ligados no site oficial da eventin e por volta mais ou menos das nove horas nove e pouco já começou o show o show que durou mais ou menos uma hora e quarenta ele acho que tem uma diferença um pouco de tamanho a interação foi sempre a mesma pessoal só pensa em uma coisa o senhor e Peppers não fala o mesmo desde 1984 aí tem gente que reclama e paga uma grana para vir aqui falar que o show do Sully Peppers é que não tem interação e que blá 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 cara eles nem falam português direito eles até poderiam aprender fazer que nem o povo faz que nem a diferença mas cada um faz do jeito que quiser eles a interação deles é de corpo e alma eles tocam há quarenta anos eles tentam fazer repertórios diferentes em lugares diferentes e enfim quer entender entende não quer entender foi então a gente já começando com repertório muitas pessoas acho que eles fazem assim can't stop em um lugar depois a que é uma música que é uma música que é uma música que é uma música que é um pouco mais hit do que o outro acho uma besteira essa coisa de hit acho que quem tá no show do Sully Peppers tem que ouvir o que for né que seja deles obviamente mas se for um cover pode ser Jim Hendrix pode ser hip hop enfim coisas que eles realmente tocam na verdade eles podem tocar o que eles quiserem porque é fã da banda cara e muita gente gente agora vou reclamando isso porque o show começa com Around the World agora falando a música que abre o disco Californication uma música excelente um ótimo início de show e sensacional depois eles tocam o Scartisho aí duas músicas que fazem parte do disco Californication depois Danny California muita gente chiou que não teve Danny California não viu aí tá aí a música aí pra vocês estão felizes agora depois Universal Speaking Universal Speaking uma música do disco by the way sensacional uma música que tem uma energia muito legal entrou se eu não me engano no show da Costa Rica do último assim que entrou muito bom Aquatic Monsters que a música eles têm tocado muito do disco limited love eu acho sensacional tem muita gente que chia mas na realidade eu acho que essas pessoas não conhecem o que 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 é Red Hot Chili Peppers porque o Red Hot Chili Peppers é isso aí é realmente é isso aí tá bom Continuando Soul Squeeze entrando no setlist uma música que agora deixa eu só lembrar aqui que eles tocaram o cara no show do Rio de Janeiro se eu não me engano eles tocaram Soul Squeeze aqui me corrija se você me corrija se eu tiver errado mas uma música excelente a música que não entrou no Don't Sugar Sex Magic e tá aqui ela a música I like dirt eles não tocaram right on time tocaram I like dirt sensacional a variação é uma coisa incrível eu gosto das duas músicas igual tanto uma quanto outra mas como é legal isso porque daí a gente é surpreendido se não tu fica vai no show todo show só igual tem as mesmas músicas sem porra aí começa a ficar sem graça né então a I like dirt entrou aqui uma música muito pra frente e tem muito daquele Chili Peppers raiz ali pois Wet Sand uma grande surpresa música do Stade Arcade a segunda música do Stade Arcade pelo que eu tô vendo aqui no repertório agora do início do show sensacional Wet Sand tem um refrão belíssimo um grito belíssimo enfim coisas muito legais voltando 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 nos próximos shows se eles não tocarem eles tocaram a música Throw Away Your Television música do By The Way uma música que diferencia um pouco do álbum que é uma música com uma pegada interessantíssima tem uma bateria muito legal o baixo e também acho que funciona muito bem ao vivo e a primeira vez que eu vi ela ao vivo foi no DVD Slane Castle posteriormente eu vi com o Josh Collin Hoffman em São Paulo em 2011 na Arena de A&B mas é uma música que é muito legal depois eles tocaram These Are The Ways que é uma música sensacional remete muito ao punk remete a uma coisa visceral tem uma timbragem excelente e gostaria muito de ver essa música ao vivo para também tomar que eles continuem tocando o que toque no show de Porto Alegre no dia 16 posteriormente tocaram mais uma do Stade Arcade um Tell Me Baby uma coisa rara eles tocaram em Danny California não é sempre que eles fazem isso me corrija se eu tiver errado mas eu acredito que isso não acontece sempre depois a música What You Thinking do Unlimited Love sensacional ela tem um verso incrível uma letra extensa pra cacete e ao mesmo tempo um baixo chatinho de tocar muito legal ela tem uma marcação muito boa tem um solo incrível é uma música que não tem bem vocal uma curiosidade e é sensacional ela é perfeita e fica muito legal ao vivo outra música muito interessante aí que eles tocaram e que gostaria de ver também depois tem uma música apagada ali eles tocam Californication tocaram Californication que é a música que tá sempre em todos os shows do Chili Peppers Californication Black Summer que é a música hit do disco Unlimited Love e pra encerrar a primeira parte By The Way eles tocaram By The Way pra encerrar que eles já tem feito muito tempo e eu gosto muito já falei no vídeo passado que By The Way é uma música da muito certo ao vivo assim como Californication também são dois clichês anos mas que são que ficam legais ao vivo e que eles nunca deixaram do repertório mas eles podiam deslocar né botar algum lugar diferente ia ser legal começar com By The Way botar Californication lá antes enfim mas mas tudo bem é uma coisa aceitável mas poderia mudar essa é a minha opinião só e depois no Biz aqui tá escrito Under The Bridge Giveaway mas eles não tocaram Under The Bridge Giveaway já que tem uma coisa sensacional que é uma surpresa porque daí Biz ah Under The Bridge Giveaway tocaram I could have a lie e daí um monte de gente já tem chorado mas cara essa música linda maravilhosa e você foi premiado com essa música pense nisso antes de botar tua cabeça no travesseiro e ficar reclamando fez uma pessoa que não sabe aproveitar as coisas boas da vida e Giveaway pra terminar tá aí de novo o final Giveaway que é muito comum eles podiam até também terminar com Power of Equality com outras músicas enfim mas foi um show muito legal um repertório muito interessante todas as imagens que eu vi desse show foram bem redondos o Chile Percos tocou bem Antony esquece a letra esquece continua esquecendo ele lê a letra faz o máximo para não esquecer ele se concentra o máximo ali com seu pezinho quebrado mas aí a banda o John se sentindo à vontade de novo tá muito legal de ver as reações deles e o jeito que eles estão tocando o outro comentário é que o Chad Smith quando tocou o solo de bateria parecia que ele tava tocando a música Magic Johnson do disco Modern League esse é um comentário que eu tenho fale aqui nos comentários se você viu o show se você tava lá se você gostou se você tem uma reclamação pra fazer e se você vai em algum show aqui pra frente fale o que você quiser desde que seja de uma forma humana e não idiota muito obrigado por assistir o vídeo até agora não esqueça de dar o like e ativar o sininho das notificações olha os meus produtos que tem aqui embaixo na Amazon se quiser fazer qualquer contribuição vai ser muito bem vindo tem meu pix aqui embaixo então nos vemos na próxima Falou! Morera A Gila Selectus E aí Legenda por Sônia Ruberti